Não dá pra falar de Caetano Veloso sem mencionar a ligação dele com o carnaval. Embora não seja um puxador de trio elétrico, ele compôs verdadeiros clássicos da folia baiana, como Chuva, Suor e Cerveja e A Filha da Chiquita Bacana. Mas essa ligação não para por aí. Caetano tem uma relação muito próxima com os blocos afro de Salvador, que já foram homenageados em várias de suas canções. No podcast especial do portal IBAIA, você vai saber um pouco mais sobre o vínculo de Caetano com blocos como Ileaê e Olodum. Essa nossa proximidade com Caetano Veloso deve ter dado muitas coisas boas para ele, mas também deu muitas coisas boas dele, de gildos tropicalistas, para a cultura geral do Olodum. Falta pouco para você conferir o podcast do portal IBAIA em homenagem aos 80 anos de Caetano Veloso. Mas continue ligado em nossas redes para saber mais detalhes. E não deixe de acessar as reportagens que já estão disponíveis. E não deixe de acessar as notificações que já estão disponíveis. E não deixe de acessar as notificações que já estão disponíveis. E não deixe de acessar as notificações que já estão disponíveis. E não deixe de acessar as notificações que já estão disponíveis. E não deixe de acessar as notificações que já estão disponíveis.